Você deve insistir nele ou nela? Pensa na pessoa, vamos ver se você deve insistir. Eu sou o Cigano Igor, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Opção 1 é o cristal vermelho, opção 2 é o cristal da cor amarela. Pra você que escolheu o cristal vermelho, vamos ver se você deve insistir nessa pessoa. Bom, a resposta é sim, vai valer a pena você insistir. Essa situação vai ter uma movimentação rápida e favorável. Vem estabilidade, o que você quer de verdade vai acontecer. Opção 2 é o cristal amarelo, se você deve insistir nessa pessoa. Bom, a resposta é sim, logo você vai ter alegrias, felicidade, prosperidade ao lado dessa pessoa e amor. A sorte é ao seu favor, então, portanto, você deve insistir e você vai ter felicidade. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. 있거든요. E aí E aí E aí E